Andando pela rua E me apaixonar Buena sera, Angelina Buena sera, I love you Buena sera, Angelina Buena sera, I love you Se oi l'artalino, bello como a flor Despertou em mim o profundo amor Peguei sua mão e um beijo lhe dei No meu coração, seu nome eu guardei Buena sera, Angelina Buena sera, I love you Buena sera, Angelina Buena sera, I love you Onde quer que eu ande, onde quer que eu vá Olho pro horizonte, começo a lembrar Quem eu tanto amei, irei meu coração Loco de saudade, canto esta canção Buena sera, Angelina Buena sera, I love you Buena sera, Angelina Buena sera, I love you Buena sera, I love you Buena sera, Angelina Buena sera, I love you Buena sera, Angelina Buena sera, let me do Buena sera, I love you Buena sera, I love you